Quando Jesus disse aos apóstolos que os filhos da escuridão eram muito mais espertos que os filhos da luz, ele estava dando uma tremenda lição que serve perfeitamente para os dias de hoje e de todos os tempos. De que a direita brasileira é ingênua, mole e que enquanto não acordar e se despertar para a verdadeira realidade, vai continuar sendo engolida pelos filhos das trevas. Recentemente o deputado Nicolas Ferreira divulgou um vídeo nas redes sociais com dados históricos interessantes. Ele resgatou uma fala do presidente Lula quando este ainda era candidato no final dos anos 80, quando ele e os companheiros dele tinham noção exata de tempo e espaço que levariam para implantar o regime socialista no Brasil. Veja agora a fala que o deputado resgatou. Eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo, levaria quantos, 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Brilhante isso. A ideia do vídeo foi destacar a paciência de quem sabia muito bem o que queria e tinha na mente a certeza do tempo necessário para comer um prato frio e armar com muita estratégia e paciência um plano de sucesso a longo prazo. Os esquerdistas foram muito mais sagazes que a direita tonta nesse tempo todo. E Flávio Dino, declaradamente comunista, chegou à mais alta corte do país. Ele convenceu os senadores de que iria ser independente no Supremo. Mas quem acredita nisso? Os parlamentares estão bem cautelosos. Os caras têm trabalhado duro por mais de 30 anos, exatamente como disse o então sindicalista Lula no final da década de 80. E o resultado é esse aí, nas barbas da direita. Reveja agora essa consagração. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Aos poucos, esses comunistas vão fazer a doutrina se tornar realidade na sua mais completa totalidade. Vão destruir a família porque a união afetiva no seio familiar traz a segurança e ensinamentos estruturados. Vão destruir a religião porque nela o homem cria esperanças e aprende a resistir às imposições. Vão destruir também o desejo de se tornar forte, próspero e independente, porque o Estado precisa manter o cidadão sob controle, deprimido e satisfeito apenas com o que tem. Nivelar todos por baixo, todos pobres, como disse Lula certa vez em discurso de campanha. Porque só assim eles mantêm a nação operária, trabalhando para os desejos deles. Veja, se essa doutrina fosse a melhor e mais indicada no mundo inteiro, já teria se convertido. O mundo já teria se convertido. O homem precisa acreditar na vida, após a vida. Precisa acreditar na justiça de Deus para que não perca a noção de sua realidade. Precisa acreditar que tudo pode, que tudo lhe é alcançado desde que queira de verdade crescer e conquistar. Por isso nós vivemos em um mundo moderno, cheio de tecnologias e facilidades. Se fosse por conta do regime, não haveria avanços e ainda estaríamos na era da luz de velas. O homem precisa se sentir como foi criado, livre e forte para ter conquistas, lutar para que sua vida melhore sempre, competir, vencer e acreditar que pode ter o que deseja sim. Sim, essa é a premissa do ser humano, crescer e evoluir. E isso não é permitido no comunismo de Dino. Eles querem o direito de interromper a vida, de usar drogas, de permitir a anarquia, de desorganizar a sociedade. A bagunça, como querem, traz confusão, depressão, insatisfação e limites que não permitem o pensamento, o raciocínio, a resistência. É isso que o regime quer e está conseguindo agora no Brasil. Apenas os mandantes têm direito ao conforto, às custas do exército de operários. Quer um bom exemplo? Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que saíram agora do governo argentino, eles destruíram o país, levando o povo à loucura de tanto desespero. Eles defendem, como no Brasil, que o povo seja pobre e dependente, como nas outras principais ditaduras do mundo. Mas quando deixaram o governo, ele foi morar na Espanha e ela na Itália. Por que não foi um para a Venezuela e a outra para Cuba? Não acham que esses são os exemplos de lugares ideais do mundo para se viver? Por que não foram morar lá? São ideias para o povo operário. Aquele que propicia a vida boa de seus governantes. Eles não querem viver como desejam que o povo viva. Tem as burras cheias de dinheiro. E se a coisa ficar ruim por aqui, como os parlamentares que votaram a favor do governo no Brasil, simplesmente eles arrumam as malas e vão para os países onde não irão viver como o povo que eles querem que viva. Entendeu? Eles levaram mais de 30 anos para conseguir o que tem hoje. Foi muito bem trabalhado e com muita paciência. Enquanto a direita brasileira ficava apenas enchendo as ruas com manifestações pacíficas. Deu alguma coisa? Sim, deu. Deu a prisão de muitos inocentes e a chegada no poder pela terceira vez de quem apenas destruiu sonhos. É mentira? Não, não é. A direita brasileira é boba, é inocente e vai continuar assim, tomando ferro. Bem lentamente eles vão acabar com a religião, com a família e com os ricos brasileiros. Por acaso você já viu algum milionário na Venezuela ou em Cuba ou Nicarágua? Só se for amigo do sistema. E você ainda pode contar nos dedos de uma única mão quem são eles, se existirem. É difícil. A doutrinação é grande. Eles tiveram tempo suficiente para pensar e colocar em prática metodologias antigas. Por que Lula diz que Flávio Dino vai agora se reunir com os jovens? Porque a doutrinação começa aí, na renovação da frota, novas ideias frescas a todo momento, nas universidades. Os velhos estão indo embora, morrendo, e é preciso dar continuidade ao processo. E o povo brasileiro, assim como seus políticos, são engolidos sem perceberem nada.